Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Ultracast, o podcast do site Ultraverso. Aqui a gente tem muitas notícias e opiniões sobre o mundo da cultura pop. Bom, pela música vocês já imaginam que o tema do nosso podcast de hoje é The Fresh Prince of Bel-Air. Sim, em 10 de setembro de 1990, há exatos 30 anos, Phil Smith chegava na mansão de Bel-Air para enlouquecer Tio e Phil e companhia. Bom, para falar de todo o sucesso que essa série fez aqui no Brasil, como nós conhecemos carinhosamente como Maluco no Pedaço e tratou de muitos assuntos sérios que acometem a humanidade até hoje. E falando bonito dessa maneira, vou fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. Começando por aquele rapaz que sabe de todos os segredos dos filmes e das séries. Ele sabe de todos os mistérios que ninguém quer saber, mas ele cisma de continuar falando para as pessoas. Fala aí, Fábio Martins, dá um olá para a galera. Salve, rapaziada. E aí, galera. Espero que estivessem todos bem. Vamos conversar sobre Maluco no Pedaço. E é aquele cara que sabe tudo da vida de todo mundo, né? É o novo pago das redes sociais. Fala com a gente, Caenão. Fala, galera. Tudo bem com vocês? No presente da vídeo de hoje, vamos falar sobre Maluco no Pedaço. Espero que vocês gostem muito. A gente vai apresentar mais. Bom, e agora, para completar o nosso time, nosso reponte mais ilustre, aquele que já foi amigo íntimo de Tom Hanks, foi acusado de maus-tratos de Denis Pimentinha, foi deixado à deriva. Fala aí com a gente, senhor Wilson Spiller. Ô, babá. Quer dizer, ô, Alex. Tudo bem, cara? Então, boa noite aí, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá. Qual a hora que você está ouvindo isso? Deixa eu falar aí dessa série que fez tanto sucesso aí nos últimos 30 anos aqui no Brasil. Valeu, pessoal. Bom, a série ficou seis temporadas no ar, mas arrebatou muitos fãs, tanto nos Estados Unidos, enfim, pelo mundo, como aqui no Brasil. Queria começar aqui a perguntar para os meus amigos o motivo, né? O que foi hoje o motivo, o grande motivo que fez o Maluco do Pedaço fazer tanto sucesso? Eu acho que grande parte do sucesso, né, a série ainda é exibida no Brasil no canal pago da Comedy Central, está também na Netflix e no Amazon Prime, e eu acho que o carisma do Will Smith, né, e sim, acho que o talento dos protagonistas, né, principalmente a família do Tio Phil, que acontece muito engraçado, e as histórias são muito boas, né? Então, acho que tudo ali casa muito, principalmente ancorado no carisma do Smith. Beleza. Você, Kainal, o que você acha? O que você acha que o Maluco do Pedaço foi esse sucesso, é esse sucesso, né, até hoje? Ah, cara, é meio complicado a gente falar, não tem como precisar um fator só, porque tem muita coisa boa na série. O Will falou do carisma do... O Fábio falou do carisma do Will. Realmente, o carisma é um atletismo grande para a série. Mas não só isso, tem um... Eles sabem ali, é muito bem o humor, com questões sociais, eles sabem importar ali a crítica no vídeo do episódio, sem ficar uma coisa forçada, sem ficar pesada. O Maluco do Pedaço é uma série de ler e gostoso de assistir, e que, tipo, você pode rir e chorar num espaço que tem tudo 5 milhões, tá ligado? A série é muito boa e eu creio que ela tem curada, que essa coisa, pelo menos, vai ter gente que vai continuar assistindo e comentando sobre a série do mesmo jeito. Bom, Wilson, eu vou aproveitar esse gancho aí do Cainan, que seria até a nossa próxima parte aqui da nossa conversa, que é justamente esses temas abordados ao longo dos episódios do Maluco do Pedaço. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa contextualização, né, desses temas que foram abordados para os dias de hoje. Tá atual, né? Mais atual do que nunca. É, pois é. Você vê agora, tem pouco tempo, teve o movimento Black Lives Matter, né, lá nos Estados Unidos, e a gente vê que o racismo tá aí, né? Se bobear até numa crescente, digamos assim, né? Com a extrema-direita aí ganhando força, enfim, a série, como o Cainan falou, trata desses temas atuais, mas tenta trazer um bom humor em cima disso. Mesmo um tema tão pesado, ela consegue se sair mais leve, digamos assim, né? Mas é exatamente isso que você falou. A gente tá lidando com um racismo aí, muito exposto, né, tá? A sociedade tá cada vez mais lidando com esse tipo de situação. E a série também fala de outros temas importantes, a questão da paternidade, né, que o Will foi abandonado pelo pai. Diversos fatores que tornam a série muito atual. É um ponto também que eu acho interessante, que é, bom, essa diferença que você tem, né, na própria família. O Will Smith que interpreta, né, ele mesmo já falou que ele interpreta ele mesmo. Tem muito do Will Smith, né, o próprio personagem. Mas eu acho interessante porque você vê também o negro, né, em um cenário que você não via muito em outras séries, né? Você não via muito na televisão, que é justamente com o poder aquisitivo. O nosso saudoso e eterno tio-fio, ele passa de advogado pra juízo, né? Eu acho que isso é durante a série. Eu posso estar errado, porque vocês me corrigam aí. E você... Eu não via, eu não me lembro de ter, né, essa... Assim, uma família negra em Bel Air, né? Em um lugar de classe alta ou média desde o Cosby Show. Então, eu acho isso bem interessante também. A gente não vê muito isso nas séries. Ou a gente não via e hoje isso aí já tá equilibrando. O que vocês acham? Eu acho que ainda é exceção. Tipo, porque você não vê ainda, né, uma outra série com protagonistas pretos de classe média alta, por exemplo. Como é que é o caso da família do tio Phil. E acho que, se bobear mesmo, antes deles, só mesmo o Cosby Show, né? Só que o Cosby não era em Los Angeles, né? Era em Nova Iorque, nesse lugar. E o Cosby era como estetra, né? E durante a série mesmo, o tio Phil acaba saindo de um escritório de advocacia, né? Um grande escritório de advocacia, pra ser juiz. Mas, infelizmente, ainda você vê, né? É muito, pouco protagonismo, principalmente nessa situação de vida. Em séries ou até em filmes norte-americanos, né? O preto ainda é estereotipado. É, você vê... Até tem a série O Patro das Crianças, né? Que é uma família de classe média e tal. Mas ela não aborda o racismo, esse tipo de situação mais pesado, né? Mais real, como o maluco no pedaço abordava, né? O O Patro das Crianças, né? O My Wife and Kids, era totalmente um drama familiar que não tocava nesse assunto, né? O Michael Kyle lá, que era o protagonista, ele era dono de uma empresa de transporte, né? Tipo, de caminhões, de frete e tal, essas coisas. Ele tinha... Era da classe média, né? Mas não era classe média alta como é tanto o Bill Cosby quanto a família do tio Phil. Eu acho também... O que marcou pra mim, a gente ainda aproveitando esse tema, foram dois episódios. Um foi a discussão do Will com o tio Phil. Se eu não me engano, foi com o Malcolm X. E o tio Phil fala, né? Que ele ouviu o Malcolm X, né? E até falam, né? Que realmente o Will Smith, ele se emocionou realmente naquela cena. Mas o que me mais marcou foi quando tem um episódio que o Carlton e o Will, eles foram pra algum lugar e eles ficaram perdidos na estrada e eles são abordados pela polícia. E o Carlton, ele não entende que acontece um racismo por parte da polícia. Só o Will que entende. E é justamente porque ele, né? Devido à condição financeira dele também, né? Do Carlton, ele realmente talvez nunca tenha passado por isso. Eu acho que também é um pouco esse contraponto, né? Do My Wife and Kids. Você já tem uma família, né? Que vive num bairro, né? Num bairro, sei lá, de classe média alta. Então é mais difícil, né? Você, mesmo sendo preto, você também, você sendo preto, pobre, você tem muito mais chances, né? Podemos dizer assim. Aí eu agora tô falando totalmente aqui do Brasil. De você sofrer racismo. Então você, além de ter a questão racial, você também tem aí a questão da sua poder econômico, né? Eu acho que tem uma passagem também muito forte que passa essa questão mesmo do racismo e de como o preto é visto na sociedade. num episódio que o Carlton e o Will Smith vão morar na casa de piscina dentro da mansão e aí eles pagam aluguel pro tio Phil e aí eles acabam entrando em atrito e vão processar o tio Phil ainda, né? E o Jess, que é o melhor amigo do Will Smith, vai testemunhar num julgamento. Isso é antes do tio Phil virar juiz, né? E quando o policial chama o Jess pra depor perante o juiz, né? que tem aquela famosa rotina de colocar a mão na bíblia e jurar, o Jess levanta os dois braços, né? Que ele sabe que perante o policial, qualquer movimento brusco que o preto faça, ele é visto como uma ameaça, né? Então a reação natural dele ao ver um policial branco é levantar os dois braços. É, ele tinha um humor sutil, né, também, né? Pra abordar, ao mesmo tempo que às vezes ficava mais dramático, podemos dizer assim, mas ele sempre era, pelo menos inicialmente, era abordado com humor sutil. E o Jess era muito engraçado, né, cara? Eu me lembro que ele era aquele personagem totalmente, totalmente, enfim, fora da curva, mas também um pouco estereotipado, né? Sim, total. Também um pouco estereotipado. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre essas questões raciais, mas também tinha um lance da, né, da, meio que a mulher, né? Sempre sendo cantada, sempre sendo a gatinha, sempre... O que vocês acham? Eu acho que nessa situação, tem duas situações diferentes, né? Assim, das irmãs, né, do Calto, no caso, as primas, né, do Will. Tem a mais velha, né? Me fugiu o nome dela agora, das duas, aliás. Que ela é mais aquela bonitona, né? Enfim, mais... Mais fútil, né? É burra, né? Eu ia falar a palavra burra, mas fútil cabe melhor. E, assim, aí tem aquele estereótipo da mulher, assim, burra... Aquele estereótipo bem antigo, assim, né? Que a gente tinha de preconceito, de, né, que a mulher só tinha que fazer ser namorada do cara, enfim, só queria saber de cara rico, enfim. E a irmã mais nova, ela já era mais independente, né? Já era uma coisa mais pra frente, mais progressiva, né? Enfim, acho que nesse... Eles meio que contrabalanceavam, né? Nessa situação. Acho que até pra mostrar as diferenças, né? De alguém que estaria, teoricamente, à frente do seu tempo e a outra ainda com ideias mais retrógradas. E acho que até que pode lembrar um pouco o lance do Will Smith, né, do personagem, dele ser um puta de um sexista, de um machista, né? Porque ele trata praticamente em todos os episódios as mulheres como objeto, né? Sim. Então, é uma série que hoje esse tipo de comportamento dificilmente passaria. É, era uma década... É, anos 80 e 90, ainda isso passava realmente batido, né? Não tinha muito... A gente não tinha um olhar mais sensível pra isso, né? Era uma coisa que acho que até a grande parte das mulheres também não se tocavam disso, assim, né? Do quanto isso é prejudicial, né? Inclusive, como eu tava citando na My Wife and Kids, uma das principais brigas do casal, né? Era que ele queria que ela alagasse o emprego pra cuidar da família. Ele tinha aquela visão patriarcal do homem ser o sustentador e a mulher e a cuida da família. É, o Michael Kaiser era completo... Esse era um completo machista, então, né? Assim, até... Eu não sei se você vai se referir nesse episódio, mas é um episódio que ela quer estudar, que ela tava fazendo faculdade, a esposa, né? E ele não leva a sério. Fala, ah, não sei o quê, daqui a pouco você vai largar isso. Você não tem que estudar, tem que ter... A gente tem filhos, né? Eu não sei se era exatamente esse episódio que tava se referindo. Não, então... Esse é o posterior, então. A situação se repete, se agrava, né? É, entendeu? Se eu trabalhasse, eu não queria que ela estudasse. Ele não era um pouco também isso, né, com o Caio, de personagem aqui, pra mostrar, entendeu? Realmente pra mostrar, tá vendo como é que ainda existe o xismo? Ah, eu acho que sim. Não pelo personagem, né? Mas pelos criadores do show, acho que tinha esse objetivo, de mostrar o comportamento errado dele, né? E mostrar que ela também... Que a mulher pode ter pulso e fazer aquilo que ela quiser. Tanto é que ela volta pro mercado de trabalho, ela vai se estudar e se forma. Aproveitando, nada a ver, não tô falando que é... que aconteceu nada de... Enfim, de assédio. É só uma curiosidade. O Will Smith conheceu a esposa dele, mas não foi bem nas gravações, foi nos testes, né? Pra The Fresh Prince of BLA. Ela não passou. Aí vou pedir a ajuda dos amigos pra pronunciar a Jeida. Tá certo a pronúncia? Fábio, Caio, não, Will. Eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que é Jeida, hein? Não é Jeida? Sei lá. Não, é assim. Jeida, né? É, acho que é Jeida. É bom que vocês falam tanto quanto eu. Eu fico muito feliz. É jada, né? Mas eu sou pobre e ignorante. Enfim. Vocês me deixaram muito feliz. Muito obrigado. E ele conheceu, né? Por curiosidade, né? Da série, ele conheceu a esposa dele. Ou seja, tudo... Eu acho que o Will Smith e praticamente ele deve muita coisa à The Fresh Prince of BLA. Que também foi onde o primeiro trabalho dele que ele, podemos dizer aí, que ele realmente estourou na carreira. Ele também fez a música, né? Parece que ele também fez a música de abertura. É, ele era rapper, né? Antes de virar ator. Tanto é que eu acho que o problema com a primeira atriz que fez a tia Vivian era justamente isso, né? Pelo fato da estrela do show ser um garoto. Ele tinha, acho que 16, 17 anos na época, né? Não lembro. E que era, na verdade, um músico, né? Invadindo, assim, o mundo cênico. E ela não aceitava. E falando em curiosidades, o que vocês aí podem dizer aí pra galera? O que que tá por vir aí? É, vai ter uma nova série, né? Já foi confirmada que serão duas temporadas. Só que ao invés de comédia, ela será drama. Com episódios mais ou menos de uma hora de duração. E ela surgiu, assim, meio que no acidente, né? Porque você foi um fã que acabou fazendo um trailer de uma versão dramática do Fresh Prince of Bare Air, né? O nome do cara, se não me engano, é Morgan Cooper. E todo mundo, assim, gostou pra caramba. Achou, putz, sensacional o jeito que ficou, né? Com a dramaticidade e tudo. Com a questão racial até mais aflorida, né? E o Will Smith se empolgou. Resolveu, né? Procurar quem pudesse financiar o projeto. O vídeo, se não me engano, teve mais de 7 milhões de visualizações no YouTube. E o cara, ele vai ser o showrunner dessa versão. A série foi, inclusive, disputada por várias operadoras de streaming, né? E quem venceu foi uma chamada Peacock, que é o serviço de streaming da NBC, que é um canal americano. NBC Universal. E, assim, a expectativa tá lá em cima, porque vai ser o Will Smith produzindo, né? E acho que tem tudo pra ser um ponto de vista interessante, um tom dramático da série. É, mas não vamos esperar uma dancinha do Carlton, né? Ah, tem que ter. Será que vai ter? Fica a dúvida, né? Se provavelmente vai retratar o Will Smith de novo, né? Como ele falava que era ele próprio, né? Ou se vai ser uma série completamente diferente, assim, questão dos tipos de personagens, se o tio dele vai ser juiz ou não, enfim. Fica só essa dúvida. Se vai manter esse mesmo esquema, né? O mesmo arquétipo de personagem ou não. É, agora, assim, teve poucos dias, não, né? Acho que vezes, né? Eles tiveram encontros igual com todo mundo, claro. Eu acho que todo mundo participou, né? Menos a primeira vívia, né? E aí, daí, eu até achei que ia rolar um... Sei lá. Como foi com... Aconteceu com o Sai de Baixo, que eles se encontraram e... Ah, vou fazer aí uns três episódios aí pra relembrar aí os velhos tempos. É, mas acabou não rolando, né? Mas poderia ser uma boa, né? Essa mesma galera, né? Em um outro tempo aí, claro que sem o saudoso tio Phil. Mas seria bom, né? Se a gente curtir de novo um pouquinho, os três episódios aí, ou seria muita forçação de barra? Cara, o seu... O seu exemplo de Sai de Baixo pode ser um viés do que aconteceria, né? Porque Sai de Baixo envelheceu bem mal. Então, eu não sei se tem algumas coisas na série, como a gente falou, do machismo, enfim, que talvez teriam que apresentar algumas mudanças. É o estilão da piada mesmo, né? Do humor, né? Aí a gente pegando totalmente a parte do humor. Vocês acham que é hoje essa... Porque a gente conhece, né? Então a gente compra muito essa... Compraria muito essa ideia porque a gente tiozão é da nossa época, 90 aí. Eu, em 1990, eu estava nascendo. Mas vocês não. Vocês já estavam na luta aí, na guerra. Muitos já estavam servindo a testa. Cainão, com cicatriz de guerra, né? Fábio já avou. Essas coisas assim. Então, né? É uma outra pegada, né? Seria uma outra... Pra essa nova geração, né? Podemos dizer assim, essa galera de hoje. De repente, acho que não pegaria muito. O que vocês acham? É, eu acho que ia causar um choque, assim, inicial. Acho que teria que adaptar para os dias atuais. Sempre tem a galera que gosta, né? Assim, acho que ia ser... Talvez ia ser mais dividida, né? Assim, se antes, lá na década de 80, 90, ela era mononimidade, hoje talvez ela teria seus problemas. Assim, uma... Um ou outro episódio, claro, que a gente falou, se mantém atual. A série tem muitos temas, ela se mantém atual. Mas algumas piadas, realmente, elas, às vezes, passam do ponto, assim. Eu acho, assim, engraçado e trágico, né? Mas dessa galera aí, que a gente... Todo mundo que participou da série, só o Will Smith mesmo que defolou, né? A galera mesmo aí não conseguiu fazer um bom... Não conseguiu pegar uns papéis de destaque e tal. Eu me lembro muito do... De alguns filmes do Joseph Marcel, que era o Jeffrey. Mas eu não me lembro da galera fazendo outras coisas. É, o tio Phil chegou a fazer uns filmes, né? Claro que não foi pro mainstream, mas foram filmes menores e tal, mas eu já vi ele alguns... Uma boa quantidade de filmes. Agora, o restante, realmente, do elenco... Assim, não digo que sumiu, porque provavelmente ele deve ter atuado em outras posições, enfim. Mas bem menores. É, e o Will Smith foi muito fora da curva, né, cara? Porque a maioria dos filmes deles é tudo coisa que estourou muito, né? Tirando Depois da Terra, né? É. Todo mundo fala isso. Todo mundo... Nossa, é um filme horroroso, cara. Nossa. O período dele meio estranho mesmo, assim, de... Sem sucesso, esses trondosos, é justamente, né, na época do Eu Sou a Lenda, né, que é 2007. Aí depois vai pra que sete vidas, aí o Homem de Preto 3, que já é... Todo mundo tem... Contar mesmo uma piada, né? Já ficou batidaço, aí vem o Depois da Terra. E ele fez uns filmes bem imensos também, né? Ele é muito versátil, né? Ele foi de comédia romântica, lit, a filme de ação do Bad Boys, a drama, né? As complexas com os sete vidas. Ah, Procura da Felicidade, né? A Procura da Felicidade. E até rendeu uma indicação pra ele, ó, é... Globo de Ouro, né? Sim. Aliás, ele teve duas indicações ao Oscar. Foi nesse filme e no Ali, né? Que é a biografia do Mohamed Ali. E ele recusou... Ele recusou... Django Livre. Ele fez o Esquadrão Suicida, né? Que apesar de ser muito criticado, foi um sucesso de letaria, né? Foi a única participação dele em O Universo de Heróis, né? Até do Hancock, não sei se eu for comparar, mas foi... Eu vou entrar nesse filme. Mas não é O Universo de Heróis que você se refere a DC e Marvel, né? Pra gente finalizar, né? Esse podcast dos 30 anos do Dr. Crash, Prince of Bel-Air. Qual o personagem favorito de vocês? Começar com o Kainó. Ah, cara, não tem como você falar o personagem preferido sem citar o Will, porque eu acredito que as melhores situações no episódio, no serial, foram ocasionadas em casa dele. Eu não sei se vocês se recordam desse episódio, mas o episódio que ele encontrou o pai dele é sensacional, cara. É maravilhoso. Aquele episódio é uma obra trilha. E eu desafio ser um mundo que tem a coração assistir aquilo sem chorar. É impossível, velho. É impossível. Todo mundo que estava no set chorou. Eu já li várias entrevistas falando sobre esse episódio. Inclusive, eles não seguiram o roteiro, eles entronizaram essa cena. Mano, tem muita cena marcante, tem muitos episódios. Tem um episódio que o meu tabelo e ele quer voltar pra casa dirigindo, e o Carlton não deixa. No fim, ele pega a chave escondida do Carlton. Ele sonha que ele bateu o carro e morreu, só que na realidade é pra passar uma mensagem por um telespectador, no meio de dirigir. Esse seriado é fabuloso, cara. Eu amo a paixão, eu sou muito fã de verdade. Esse episódio do pai, inclusive, disseram que foi meio real, digamos. O Will teve problemas com o pai, mas aí depois o Will até veio se retratar falou que o pai dele não abandonou ele, ele é só duro e tal. Mas ele botou uma emoção pessoal ali pelo que rola na história do Back 2. Tem um episódio também, não sei se vocês se recordam, que o Will tá se sentindo impressionado, manda ver na escola, no time e tal, e ele acaba aceitando umas drogas de alguém da escola. Sem querer o Carlton toma, quase morre. Esse episódio também é muito foda, mano. Tem um episódio que acho que o Will toma um tiro pra salvar o Carlton. Então, tipo, não tem como não eleger o Will o meu personagem preferido, sabe? E você, Will? Você gosta do Will? Uou! Uou! Uou, eu conheço! Eu tenho muito gostado dessa criada. Eu tenho mais amigos, ando esse podcast, Will. Cara, eu gosto muito do Will, obviamente. Mas o Tio Phil também é um cara que é um exemplo pro Will, né? Então, e, porra, o cara era hippie quando era mais novo, né? Eu não lembro se foi o Fábio que falou, do Malcolm X, que ele citou. Então, pô, todas essas referências aí do Tio Phil, como exemplo, de uma pessoa correta que mesmo com o dinheiro não deixou subir a cabeça as coisas. Essa questão de, pô, nos anos 70 o cara é 60, é hippie, de ter uma outra mente, né? Pra um tipo de classe que a gente, teoricamente, pensa que vai ser, né? é uma coisa fútil, enfim, e não é. Eu acho o personagem também bem interessante. Você é Fábio? Obviamente, o Will é o ponto fora da curva, né? Quando a gente tava falando, porque ele tem muito tudo no carisma, tem esses episódios que ele estrelou muito bem, como o Tainan retratou, mas eu gosto muito do personagem da Ashley. Eu acho que ela representa justamente hoje o que a gente vê de condenamento feminino, de representatividade, dessa questão de uma mulher negra e lutar por aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende e mesmo, às vezes, indo contra o Pai ou contra o Carlton, que é mais conservador, né? Ela tem uma característica mais liberal, um perfil mais liberal, né? E ela consegue retratar isso muito bem. Bom, eu vou aproveitar aqui e vou dizer, vou falar o principal, é o que eu acho que foi o mais legal, Jeff, que foi o que eu mais gostei, Jeff. Mas, na verdade, eu vou aqui apresentar um pouquinho aí das participações especiais, né? E olha, cara, teve muita, muita gente boa, Shaquille O'Neal, Queen Latifah, Chris Rock, cara, B.B. King teve uma participação especial, Oprah Winfrey, Naomi Campbell, Karim Abdu Jabbar e nada mais e nada menos, meus amigos, que Donald Trump. Vocês se lembram do episódio que Donald Trump apareceu? Ele vai comprar a casa do tio Phil, não é isso? Eu acho que foi essa. Eu acho que... Ah, e tem a Tarabank Samir também, né? Que é a menina que ele gostava na Philadelphia e depois eles se encontram quando eles vão para a faculdade. Isso, exatamente. Cara, foi muita, mas muita, gente boa aí que fez uma participação especial no Master Prince of Bel Air. Tirando o Trump, não sei. Bom, e sabe também onde teve muita participação boa? Aqui no nosso podcast. Eu queria que finalizar aí vocês dando aí um, aí a cada um a sua despedida e eu vou aproveitar também para colocar a famosa Unusual, It's Unusual, que também teve a participação de Tom Jones, que também fez uma participação especial enquanto eu vou dançando aqui, a la Calton. Eu quero que vocês se despeçam, meus queridos amigos. Fábio. Galera, espero que vocês tenham gostado. Acredito que todos vocês já tenham assistido essa série umas 50 vezes e comente aí qual episódio que marcou mais vocês. Eu gosto muito, saindo um pouco dos sons mais sérios e sim do humor, eu gosto de lembrar um daquele que o tio Phil vai recuperar a grana que o Will perdeu numa disputa de sinuca. Eu acho esse episódio hilário quando ele pega a Lucille e detona o cara. Cai, dá. O Alex é muito risco. É muito risco, mano. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do que a gente abordou a série da série. A série que é, meu a ver, é atemporal, é maravilhosa, é uma das melhores filmes que há feitas. é impossível me colgar com uma coisa que eu gosto muito desse teléfono que a gente falou. Sabe, fique com Deus e desculpa pelo Alex. Will, fale de Will. Falarei. Valeu, gente. Obrigado aí por vocês terem ouvido o nosso podcast até o final, terem aguentado, suportado esse apresentador. Enfim, mais que a gente ama de paixão. E essa série realmente marcou a vida de muita gente, marcou adolescência, infância, enfim. Marcou principalmente a infância do Alex, que é o mais idoso aqui. E foi... Acho que, como o Fábio citou no episódio, eu vou citar um até que é bem interessante, que eu vi recentemente. eu estou sempre vendo a série, que passa no Cometo Centro, no SBT, enfim. Foi um que o Jeffrey, o mordomo, ele se envolve com uma mulher teoricamente também governante, enfim, no caso de alguém, descobre que a mulher depois é multimilionária. Enfim, e ele se recusa a manter a relação com ela. Aí, porque ele tende na cabeça dele e não pertence à mesma classe que ela. Então, é um episódio também bem interessante de luta de classes. Show, galera! Bom, então, ao som de Tom Jones, eu vou me despedindo. Um beijo no coração aqui dos meus queridos amigos Fábio Cainan e Will. E também, um beijo em vocês, queridos amigos, amigas, que curtiram esse podcast aqui com a gente. E vocês também podem continuar curtindo The Fresh Prince of Bel-Air como o Wilson falou aí. Você pode assistir no Comet Central e também no SBT. Valeu, galera! É isso aí! E na Netflix e no Amazon Prime. É, exatamente! É porque eles não me pagaram para isso, Fábio. Na verdade, Comet Central e SBT também não pagaram não. Estou fazendo um serviço para a galera. Valeu, pessoal! É com essa realidade que eu me despeço de vocês. Muito obrigado pela audiência. Espero vocês no próximo Ultracast. Forte abraço! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh-oh-oh-oh